Boa, Gilinha. Cheguei em mim. Ele me espera. A dona, do nunca me espera. Ele sempre vai se embora. Eu não acredito não que Raniel já tá aqui. Eu tava bem. Fui pra piscina, Raniel tava. Fui pra samba, Raniel tava. Até no boneário ela tá. Fiquei ódio. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Carolina, Carolina foi pro samba. Carolina, pra dançar o trem. Carolina, todo mundo é cair. Afi, moleque, até o descone que eu tô, você tá? Deixa de mentir, sua moleca. Oxe, eu não posso nem ficar no boneário em paz. Na piscina, você tá. Não acho que você tá. Até no boneário a pessoa não pode vir mais. Marcel, vem pro que quer. Não, eu tô... Não me mole. Deixa eu tomar banho. Vai querer tomar? Eu vou sim, que o açude não é seu. Ah, sua moleca chata. Oi, Julinha. Oi, pai. Eu tô vendo isso tudo aí, viu? Você arengando com Raniel. É. Oxe, aí todo canto agora. Isso é muito injusto, quando ela parar disso. Mas, rapaz, toda vez, rapaz, e tu nem me espera, porque é isso, hein? Foi ela, mas começou. Oxe, eu vi você arengando com ela. Ela tava aqui faz tempo. Vamos pro outro canto, bora? Bora. Você também, você não pode ficar juntas. Oxe. Oxe.